Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, galera, primeiramente, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7telecom no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, o pessoal aí que vem me adicionando no WhatsApp e também no Skype pra contratar serviço de consultoria e suporte pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa e também a galera que vem adquirindo conteúdo privado, as videoaulas, os cursos gravados que eu coloquei, que eu montei o sistema de conteúdo privado pra aquela pessoa que quer aprender a configurar um load balas, a pessoa que quer aprender a configurar uma rede com SPF, então eu tenho esse conteúdo privado pra você que tem interesse em adquirir, beleza? O conteúdo é um conteúdo que tá no YouTube, numa playlist privada. Quando você adquirir esse conteúdo, você vai receber esses links no seu e-mail e você vai poder acessar esses vídeos quantas vezes, o tempo que você quiser vai tá livre pra você acessar. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu utilizei o sistema do próprio YouTube pra montar essa solução que eu achei interessante e bem legal porque você pode acessar tanto do seu celular, notebook, tablet, qualquer lugar que você tenha internet e acesso ao YouTube, você acessa o seu e-mail e você vai estar redirecionado pro vídeo que você adquiriu e você consegue assistir os vídeos que você comprou. Pra isso, você precisa somente estar inscrito no canal também, né? Quando você adquire o curso, você precisa se inscrever no canal para que os vídeos sejam liberados para o seu uso, beleza? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por todas essas pessoas que vêm me dando uma força aqui no canal, valeu? Bom, pessoal, hoje eu criei aqui uma imagem, network microteak, né? Como sempre, a nossa base principal é o microteak, tá? Coloquei aqui o microteak, aqui do lado o biquete. Pessoal, hoje 99% eu trabalho com microteak. Microteak é uma excelente solução de mercado, né? Em pouco tempo de mercado, já está no mundo inteiro, rodando o mundo inteiro. O microteak é sensacional, né? Então, comparando custo-benefício com outros roteadores que eu não quero falar, marcas, microteak é sensacional, pessoal. Muito top. Vários protocolos, várias configurações. Você pode fazer muitas coisas com o microteak, né? O biquete é muito forte na parte de antenas, né? O biquete unify para ambientes internos, hotel, escritórios, link ponta a ponto, utilizando as antenas DISH 30, 34 dBi, utilizando rádios da ROCT, M5, Titânio, vários equipamentos sensacionais também. Porém, não tem um conteúdo de biquete porque o meu padrão é mais microteak, né? Mas pode ser que futuramente eu comece a fazer vídeo de configurações wireless também aqui no canal. Depende muito da situação e depende se eu arrumar parceiros para esse ambiente, tá? Quero falar nesse vídeo, pessoal, também, que eu estou à procura de parceiros, pessoal que quiser divulgar alguma coisa aqui no canal referente a equipamento, roteador, solução, é só entrar em contato aí na descrição do vídeo, tem as formas de contato, né? E fica à vontade. Bom, galera, vamos lá para o nosso desenho aqui hoje, né? Microteak é a nossa base principal, a gente tem um link aqui contratado de alguma operadora XPTO, né? Alguma operadora que você queira contratar ou que você contrate na sua região, né? Ou seja, só tem aquela operadora e você precisa usar ela, não tem jeito. Beleza. Aqui a gente tem a nossa operadora de internet, aqui eu coloquei uma CCR, uma routerboard sensacional, top de linha hoje, né? Um dos melhores equipamentos, das melhores linhas dos melhores equipamentos do Microteak são as CCRs, né? Só que assim, diferencial de CCR para uma routerboard, por exemplo, aqui, uma RB2011, pessoal, é hardware, processamento, memória. Isso é o diferencial do equipamento da caixa, beleza? Porque o sistema em si é o mesmo sistema, é o routerOS, você vai acabar utilizando o routerOS na sua base, no seu core, nos seus pops, né? Se você montar uma rede com o protocolo SPF, MPLS, VPLS, VLAN, então você vai acabar utilizando essas soluções sensacionais que você deixa a sua rede roteada de forma dinâmica e inteligente, com a entrega de pacote muito melhor, muito mais rápido, com muito mais eficiência, né, galera? Então aqui eu montei uma coisa simples para vocês entenderem, né? Eu tenho um core principal onde entram meus links de internet, se eu tiver mais que um link, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma área backbone, né? Uma área 1, por exemplo, aqui, ó, que eu fecho com a minha routerboard core, beleza? E daqui para frente, dessa routerboard aqui, eu começo, aqui dessa routerboard, eu posso colocar aqui, né, algumas antenas, utilizando, pode ser antena o Biquit, no caso aí, né, ou o Microtik também, para você distribuir o seu sinal e autenticar os seus clientes. Aqui eu coloquei uns notebook para simular uma autenticação que os clientes já estão se autenticando na routerboard, tá? Mas claro que não funciona assim, aqui você vai ter uma saída, essa saída vai ter um bloco de endereço IPX que você vai atender X clientes que estão exatamente nessa área 1. Então você consegue dividir a sua estrutura, a sua network por áreas, pessoal. Isso fica muito interessante você fazer um monitoramento por áreas também, né? Aqui, eu tenho uma área 2, que seria um outro ponto, vindo do meu core. Então aqui pode ver que eu tenho um outro endereço, né, de loopbridge, aqui, loopback, aqui, referente à configuração do OSPF, né? E também um ponto a ponto, fechando com a nossa, com a nossa routerboard core, que seria a nossa central, aonde nos joga para a internet. Então aqui, ó, daqui dessa routerboard core para baixo, é uma estrutura interna local, né? Porque você está utilizando endereços IPs internos locais, beleza? Daqui do core para frente é onde ele sai para a internet. Então aqui você pode montar quantas áreas você quiser dessa forma. Aqui eu coloquei 3 áreas simples para vocês entenderem esse conceito. Utilizando esse conceito, você consegue implantar o OSPF, MPLS, MPLS e também VLAN, se for necessidade, se for o caso, beleza? O legal é que você consegue monitorar cada situação dessa, né? Cada situação dessa é uma rede diferenciada, né? Uma área diferenciada. E você consegue fazer o monitoramento utilizando, por exemplo, uma aplicação da própria MicroTik, que é o D-Dude, uma ferramenta sensacional. Você consegue monitorar tanto as antenas que você transmite sinal, quanto os equipamentos que você roteia toda a sua rede, a sua estrutura, né? Uma coisa que não é legal monitorar é os seus clientes, porque o seu cliente vai, desliga o seu core, desliga lá a CPE, vai limpar a tira da tomada a CPE, você vai ter um DAW dentro da sua tela de monitoramento. Então, o interessante é fazer o monitoramento em cima dos seus equipamentos, do seu core central, da sua rede em geral, né? Então, aqui é uma imagem interessante que eu quis criar pra vocês, me deu uma ideia, vou montar e explicar pra galera, pessoal, que tem interesse. No momento, pessoal, eu tenho alguns cursos, né? Só que eu não tenho esse aqui, que é o curso OSPF, MPLS, BPLS e VLAN. Esse aqui eu não tenho ainda. Vou criar um conteúdo desse aqui pra vocês, pro pessoal que curte o conteúdo privado que eu venho gravando aí, né? Então, eu tenho o curso de OSPF, né? É um curso interessante, ele tem 10 vídeo-aulas. Eu não conto o tempo, ah, quanto tempo é o curso? Não, eu não conto o tempo do curso, porque a intenção do curso é mostrar pra você o passo a passo, desde a estrutura, desenhando uma estrutura, até a configuração dos equipamentos. Então, eu não contei tempo dessas vídeo-aulas, tá? O que eu acho interessante é passar o conteúdo pra vocês, de forma que eu acho válida, e sem ficar fazendo muito blá blá blá. Ah, pessoal, a gente vai montar uma estrutura assim, a gente vai imaginar que essa estrutura precisa disso, disso e disso, e aqui a gente vai dar uma continuidade, vai dar o nosso norte, pra onde a gente vai buscar a nossa estrutura, a nossa ideia, referente à montagem do provedor que a gente está interessado a montar, do que a gente está interessado em buscar, né? Se você está interessado em montar um provedor e não tem base, esse é um curso que eu acho bem interessante, porque você vai montar, você vai aprender a montar uma infraestrutura utilizando o protocolo SPF e desenhar a sua estrutura da sua rede pra você ver se é realmente aquilo que você quer. Mas isso eu te garanto, esse curso você vai aprender muito sobre utilizar o microchip de forma correta, né? Porque hoje tem muita gente que tem rede in-bridge, porém, não quer fazer o investimento de tirar a sua rede in-bridge e colocar essa rede roteada, utilizando os melhores protocolos de entrega de pacote pro seu cliente. Então isso, quem tem a perder, são as redes que estão in-bridge. Por quê, pessoal? A rede in-bridge, ela chega até um certo limite, depois começa a dar muita dor de cabeça. Então, pra você que está vendo esse vídeo, está começando, está com uma ideia de montar um provedor, já foca em montar uma rede roteada, utilizando o protocolo de roteamento dinâmico como o SPF e também melhorias como MPLS e MPLS dentro da sua estrutura. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal e se precisar de consultor e suporte, pode me adicionar no WhatsApp e também no Skype. Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí